Vamos começar esse vídeo mais ou menos no meio do serviço, porque a gente está investigando várias coisas aqui. Primeiro, qual que é o histórico desse carro? O cliente acabou de comprar esse carro, ele ainda está se familiarizando com tudo isso e das primeiras voltas que ele deu com o carro, ele estava sentindo falta de alguma coisa, que é muito característica da personalidade desse carro, que é aquele ronco. E o que ele estava procurando era exatamente um ronco de Fórmula 1. Quando ele comprou esse carro, ele já comprou com um escapamento instalado, um escapamento muito famoso, o escapamento da Inotec, que a gente consegue ver aqui pelas próprias ponteiras. E aí ele chegou e fez uma consultoria com a gente, falou, olha, estou com o carro, acabei de pegar 458, mas não tem aquele ronco, não tem aquele ronco que vocês mostram aí no vídeo. E aí não tem muito segredo. O escapamento da Inotec é muito famoso aqui no Brasil, é uma marca do Taiwan, tem um custo-benefício muito legal, tem uma construção de acordo com o que custa e muita gente compra, muita gente instala esses escapamentos. Mas existem as nuances, existem os detalhes. Aqui não tem jeito, a gente já falou disso em alguns vídeos aqui no canal. O que eu sugeri para ele, falei, olha, se você quer que é aquele ronco de Fórmula 1 mesmo, você vai ter que partir para um secret weapon. Não tem outra opção aqui no mercado que a gente vai recomendar. Por motivos óbvios e práticos. Vocês já viram isso no canal? Bom, era esse ronco que ele queria. E aí, enfim, negociou com a Secret, que é aqui do Brasil, que não é a Vanguard, e o pessoal da Secret instalou o escapamento. Deixaram algumas coisas em relação à instalação original do Inotec, que a gente percebe aqui tem as ponteiras e o que a gente percebeu também é que o controle das válvulas desse escapamento, que na Secret não tem válvula, lá na Inotec também estava eliminado esse sistema, esse sistema não estava instalado. E ele comprou o carro com esse Inotec já com tudo isso instalado. Beleza, instalou o Secret, saiu para andar, saiu agora para curtir o carro. E aí, numa dessas puxadas, o carro acende luz de injeção, entre a emergência, segura a aceleração, corta o motor, mas o suficiente para você conseguir se movimentar, aí nós temos um problema para ser analisado. Lembrando, esse carro é a primeira vez que passa aqui na Vanguardia, a gente não fez nenhum tipo de avaliação, de compra, né? Coisa que a gente geralmente faz aqui. Mas tudo bem, vamos começar a história desse carro recebendo ele aqui e passando o scanner. E a gente analisando quais são as avarias que estão registradas lá dentro. Estou analisando aqui a memória de falhas. No motor, na central do lado direito, esse motor tem duas centrais, então cada bancada é controlada por uma central, já falei disso lá nos outros vídeos de 458 aqui do canal. E a gente percebe que existe um defeito na correlação de tensão entre pedal e borboleta. A tensão ou a voltagem, como alguns falam aqui no Brasil, não existe uma correlação. E isso é a única coisa que está escrito no módulo do motor, a única coisa que está registrada na avaria do módulo do motor. Existem também outros módulos correspondentes, por exemplo, ao ABS, algumas falhas de lâmpadas que devem estar queimadas, ao manetino, que é um módulo ali, um módulo da coluna de direção onde você seleciona os módulos de condução desse carro, também possui alguns módulos de erro. E na suspensão também, a suspensão adaptativa desse carro também possui alguns erros registrados. Bom, três possíveis caras que podem estar relacionados com esse sintoma específico do carro entrar em emergência. Módulo do motor, módulo do manetino, módulo da suspensão. A gente vai começar pelo óbvio, pela parte do motor, e a gente tem que analisar, a gente tem, neste momento, do jeito que a gente recebeu o carro, só com um código registrado, está relacionado a esse circuito entre pedal e borboleta. Vamos explicar melhor como é que funciona esse mecanismo aqui numa Bosch Med 9. Bom, aqui eu tenho rapidamente como que funciona nessa parte do circuito elétrico aqui do módulo de motor do F1 3.5 aqui da Ferrari. Eu tenho o módulo aqui, e aí eu tenho esses fios. Esses fios são aqueles fiozinhos que saem do módulo e chegam nos componentes, né? Esse daqui, por exemplo, é a própria borboleta desse carro. Então, a borboleta desse carro, ela possui seis fios entrando e saindo dela, ali conectados nela, e dois fios correspondem ao comando do motor, que faz com que a borboleta abra e feche. A gente consegue ver aqui o motor no circuito e a borboleta. E aí, aqui eu tenho os dois circuitos que são dois potenciômetros. A gente fala que é redundante. Isso é muito comum em carro hoje com injeção eletrônica, porque o controle de carga do motor corresponde a uma questão de segurança. Imagina se o carro perde a referência de borboleta, ele não sabe onde é que a borboleta está, por causa de um pau no motor, por exemplo, e aí o carro começa a acelerar sozinho. Então, é muito comum todos os circuitos de acelerador e borboleta, que antes era só um cabo, né? O acelerador é uma alavanca, puxava o cabo, esse cabo abria aquela porta na frente da borboleta, aquele círculo, né? Agora, como é controlado eletronicamente, você tem que ter esse circuito e aí ele é redundante. Então, existem duas pistas. Se uma falhar, a outra ainda está funcionando. O carro sabe onde é que está a borboleta, se ela está muito aberta ou fechada. E aí, assim, ainda consegue controlar a aceleração. Esse é o circuito da borboleta. E é isso que a gente está analisando agora. A gente deu uma olhada nas pinagens, eu estou com o osciloscópio instalado e também a gente vai dar uma olhada no próprio mecanismo, que a gente pode ter. A gente já pegou aqui um problema na borboleta. Havia um problema no servomotor ali e o motor, ele engripava. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada. Tanto no sinal elétrico dessa parte do potenciômetro, quanto no próprio acionamento do motor. Vamos ver se tem alguma coisa de errado lá. Então, vamos lá. Estou aqui com o carro já desmontado. A gente está sem a caixa do filtro de ar aqui. Dá para ver as duas borboletas. E nós estamos com os dois circuitos das duas borboletas. Apesar de que o código registrava só numa das centrais, mas vamos dar uma olhada nas duas ao mesmo tempo com o osciloscópio aqui espetado. A gente está observando os sinais da pista do potenciômetro que está aqui dentro dessa borboleta. E também a gente vai dar uma olhada para ver se as duas estão com o funcionamento sem restrição, se o motorzinho está indo até o final. Enfim, vamos ver como é que está funcionando o componente borboleta de aceleração. Como é que chama isso aqui? Borboleta do Trottle Bottle Intake? Corpo de borboleta é o nome aqui no Brasil. TBI, dá uma olhada aí. Pode ser um erro intermitente, mas a gente veio pelo mais fácil aqui, que são as borboletas, são mais fáceis de acessar. Só tem que desmontar uma caixa de filtro de ar, torcendo para que o problema estivesse aqui. Nos testes, até o momento, não aconteceu o problema. Borboletas, as duas vocês viram aí na tela, estão abrindo e fechando, normal. A gente sente que quando a gente solta o pedal, às vezes a borboleta fica tremendo um pouquinho, bem de leve. Não necessariamente é um problema, mas o componente em si, fisicamente, aparentemente está tudo certo. A gente não tem nenhum soluço na pista, nos dois finais saindo aqui, e também o motor vai até o final. Então a gente vai tirar esse suspeito da equação aqui. A gente não vai considerar ele no momento. Vamos partir para os mais difíceis agora, que como eu falei, é a correlação entre o sinal dessa borboleta com o pedal do acelerador. A gente pode também ter outros problemas aqui, certo? A gente pode ter problemas relacionados ao chicote, mau contato, algum problema lá na central. Lembrando, a gente pegou esse carro agora, a gente não sabe do histórico dele. Vamos continuar, porque agora vai ter que ver lá o pedal. Vamos dar uma olhada no pedal antes na tela. Então vamos lá, vamos voltar para essa tela aqui. Aqui eu tenho o módulo do motor. Lá a gente estava dando uma olhada naquela borboleta, que tem o motor e mais duas pistas. E aqui embaixo nós temos o componente do pedal do acelerador. Então veja que nós temos aqui no pedal do acelerador, nós também temos um, dois, três, quatro, seis fios. Nós temos também duas pistas. E aqui a gente tem uma variação de tensão no circuito um pouquinho diferente do lado da borboleta, mas o princípio é basicamente o mesmo. O que a gente não tem aqui é o motor, certo? O motor, na verdade, são os seus músculos que empurram a alavanca do pedal. Que é esse componente agora que a gente vai ter que acessar lá, lá enterrado no painel do carro. Então vamos começar a desmontagem aí. Bom, a gente está desmontando o carro para acessar ali o pedal que está enterrado lá embaixo. Uma das primeiras coisas que a gente tem que desmontar é a capa, onde tem aqui o comando do espelhinho, freio de estacionamento. E uma coisa chama atenção. Na verdade, duas coisas chamam atenção aqui. A primeira, um dos grampos aqui está colado. Isso considerando a idade do carro, né? E os materiais, o que é isso é feito. E o próprio estilo do grampo é meio que até normal. Mas significa que alguém já passou por aqui. Mas o que chama atenção não é isso daqui. E sim o que está lá na caixa de fusíveis. Coisas que chamam a atenção aqui, né? Só para falar, olha, o chicote é feito em Portugal. Aqui é da época da Fiat ainda. Então a gente tem um relay da Lancia, a Fiat Alpha. Coisas interessantes e tem alguma coisa meio que pendurada aqui. E se a gente seguir esse fio, a gente percebe que alguém está utilizando esse fusível para pegar um sinal ou provavelmente alimentar alguma outra coisa. Eu não preciso dizer e você também não precisa ser técnico em mecatrônica para entender que esse tipo de ligação numa caixa de fusíveis assim não é exatamente uma instalação profissional. Vamos seguir esse fio. A gente seguir este fio aqui. A gente tem um fio vermelho lá da caixa de fusíveis. Tem um outro entrando aqui para o acabamento aqui, para dentro da caixa. Isso não é original. E aí aqui o que a gente achou foi este módulo, já vou falar dele, espetado neste módulo, nós temos lá um outro fio que está entrando aqui por debaixo do carpete. E adivinha, ele é conectado no chicote original do pedal, que é este daqui. E adivinha, este é o pedal do acelerador. E dá para ver como é que fizeram a ligação ali também. Bom, eu já vi essa caixinha antes em outros carros. Aqui está escrito IPE, ou Inotec Performance Exhaust. E está escrito aqui Ferrari 458 Itália. Essa caixinha, junto com este controle, faziam o controle do escapamento antigo que estava instalado nesse carro, da Inotec. Isso aqui vem junto do kit. Nós temos hoje uma luz de injeção nesse carro, uma suspeita. O carro chega a entrar em modo de emergência, porque o circuito do acelerador ele é importante para o funcionamento do motor. E lá a gente viu uma instalação complicada. Tanto na parte de... Eu acredito que aquele fio seja um de alimentação, por ser uma caixa de fusíveis. E tanto pela parte ali que pega o sinal, que pesca o sinal do acelerador. E é ali que a gente tem uma correlação direta com o código que está registrando na central lá do módulo, certo? A correlação de tensão das pistas e potenciômetros do circuito do pedal e da borboleta. Esse gato que foi feito ali, ele pode gerar uma resistência que pode mudar o sinal, pode ter algum tipo de curta acontecendo ali também. Essa caixinha pode estar devolvendo um sinal de feedback aqui por causa do circuito interno dessa caixinha que navega pelo sinal daquele fio amarelo, entra no chicote do carro original e vai cair lá no módulo. Problemas variados. E aqui muito provavelmente a gente já tem um negócio para remover do carro. Isso aqui não estava funcionando para quando esse carro foi na Secret, porque as válvulas já estavam desligadas. E isso aqui atua diretamente lá no PWM aqui da Solenoid, que controla as válvulas originalmente desse carro. Já que na IPE você pode fazer um controle por controle remoto ou ele funciona abrindo. Eu já expliquei que esse carro tem uma contrapressão na ponteira do meio aqui e a IPE tenta controlar isso de uma maneira separada. Vamos sentar no sofazão da seriedade, no divã do caso sério. Eu sei o que você está pensando agora, que isso aqui é uma gambiarra e o cara que instalou isso daqui anteriormente fez um serviço não muito adequado. É muito fácil nessas horas a gente emitir opiniões sem saber o que aconteceu na história desse carro. Eu não sei quem instalou isso aqui, não faço ideia. Também não sei quais eram as condições de serviço lá. É muito fácil tirar conclusões aqui. O que é importante é que a gente vai eliminar esse sistema, eu vou fazer o reparo desse chicote e vamos evitar ficar emitindo aí opiniões. A gente não sabe quem fez, em que condições fez, se foi a mando do cliente antigo, se foi a mando de uma pessoa que não tinha as orientações certas, se isso foi feito de uma maneira corrida, se foi passado por uma pessoa sem capacidade para fazer esse tipo de conserto. São só hipóteses que estão bortando na minha cabeça, mas eu não resolvo hipóteses, eu resolvo o carro, o caso concreto. Então vamos reparar isso, vamos eliminar. Essas caixinhas, eu não gosto de trabalhar com isso, com essas coisas que entram no circuito original do carro. Quando é para fazer alguma modificação, eu prefiro fazer no software que controla na central, deixar tudo mais original possível para evitar, a gente poderia ter um problema, por exemplo, de alimentação ali na caixa de fusíveis, gerar algum tipo de curto, gerar algum tipo de resistência que aquecesse na hora que aquele fusível entrasse, enfim. Não gosto disso. Já vi alguns carros com isso aqui instalado. Quando está bem instalado, tem como instalar isso daqui de uma maneira mais definitiva, certo? Que não gere esses problemas, puxando uma alimentação externa, com um fusível dedicado, né? De novo, isso requer trabalho, instalar isso daqui de um jeito certo, requer horas, materiais e componentes e ferramentas e conhecimento para a gente resolver isso. Mas aqui a gente vai eliminar, vamos voltar ao original. E eu não estou falando que isso aqui vai resolver o problema do carro. Isso aqui está no circuito, diretamente aquele código, mas lembra que a gente tem outros códigos para serem atacados aqui. Mas vamos tentar atacar só esse primeiro, vamos desconsiderar os outros, e vamos ver como o carro se comporta. Bom, vamos lá. Reparos feitos. A ideia agora é testar o reparo que a gente fez no pedal para ver aquele código que estava no motor. E lembrando que a gente tinha outros códigos na suspensão e no manetino. Códigos não presentes, podem ser de natureza intermitente ou não. Então, a gente tem que testar. Então, aqui com o log, eu vou ficar registrando, fazendo uma espécie de gravação de vídeo. Espera aí que o Lucas vai tirar a perna agora aí. Então, eu vou ficar gravando o funcionamento do motor. Eu tenho TPS e tenho pedal do acelerador. E vamos ver se entra emergência de novo, que nem esse carro estava antes. E lembrando que... a gente fez uma revisão geral no carro. Fez aquela inspeção que eu falei, que nunca foi feita, pelo menos pela gente, aqui nesse carro. E a gente descobriu mais alguns detalhezinhos para serem resolvidos, pontuais. Tem um vazamento de óleo. Tinha algumas coisas não muito bem seguras lá. Enfim. Aquela inspeção geral para ter certeza que está tudo certo. pista livre. O freio está frio ainda. Friar com margem. E a gente aproveita também para sentir como é que está o carro. Os amortecedores, suspensão. O Lucas acabou de tomar uma camerada na cara. Está bem aí? As trocas de marchas é... é bem bruta. E eu estou no Sport ainda, só para testar o Marentino também. Eu já peguei uma F430 com problema aqui. Nada mal. Bom, e recapitulando a história desse carro até o momento. O cliente comprou o carro, já com o escapamento instalado. deu uma volta e falou. Não é Fórmula 1. Aí, ligou para a gente. Gui, como é que a gente faz para deixar o carro com o Rokun de Fórmula 1? Ele é inscrito no canal. Bom, só tem um jeito. Secret Weapon. instalou o escape na Secret. E aí, começou a usar o carro. E o carro, intermitentemente, começou a apresentar, entrar em modo de emergência. Cortava a aceleração. Enfim, trouxe pela gente aqui na Vanguard pela primeira vez para a gente investigar isso. A gente viu que o carro estava com algumas instalações lá originalmente desde a época do IPR e do Inotec que foram executadas seguindo um padrão que não é adequado para esse tipo de máquina. E resolvemos essas adaptações, restauramos a parte original. Lembrando, esse carro ali não tem válvula, então não tem necessidade de ter aquele controlador. Esse é um escape mais militar. Só tem um modo de condução e até o momento está tudo certo. Estamos fazendo os testes, lembrando que eram erros intermitentes, mais de um erro. Enfim, mas muito provavelmente estava tudo relacionado com aquele problema da instalação. Fizemos o reparo, principalmente no chicote lá do pedal do acelerador. Esse que eu estou monitorando inclusive agora as referências das duas centrais. E... O semáforo vai abrir. Espera um pouquinho. E o carro não está entrando em modo de emergência, não tenha dúvida disso. Além disso, fizemos uma inspeção visual, a gente chama de inspeção visual digital aqui na Vanguard. Ela é guiada, sai no final um laudinho em PDF com várias fotos, também escaneamento de motor, também inclui o escaneamento da parte eletrônica desse carro com scanner adequado e eu estou dando essa última volta para sentir coisas que a inspeção visual e nem o scanner podem dar também. basicamente coisa que a gente recomenda para qualquer carro dependente da época que você esteja comprando, que já seja um semi novo ou até um clássico como essa 458 aqui. A última Ferrari pura com ronco adequado que vocês já conhecem aí no canal, a gente já vem mostrando há algum tempo. Então é isso, senhores. a gente ainda vai ter bastante trabalho nesse carro, mas acredito que essa primeira fase do serviço está concluída com sucesso e primazia, dá até para usar o carro de novo. Não esquece de se inscrever aí no canal da Vanguard, ativar as notificações se você gostou desse conteúdo, dessa revelação que nós tivemos e gravamos o processo junto com vocês aqui. Foi um vídeo bem legal. Então se inscreve para não perder outros dessa natureza. A gente está começando a melhorar essa parte de gravações. Também não esquece de usar o cupom da Vanguard na hora de comprar os pneus do seu carro lá em pneustore.com.br Lá você acha uma gama variadíssima de várias marcas e tecnologias de vários preços também. E aí você utiliza o cupom NADA MALDAVANGARD e ganha um belo desconto. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. E aí